Inter de Milão vence o clássico contra o Milan com o hat-trick do Perebinha, o astro do futebol mundial. E é isso aí, mano. Chegamos à Liga dos Campeões e a estreia do Perebinha na competição. A Inter de Milão está indo para a segunda partida e você que ama a série já vem esmurrando esse botão do like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, cara, e seja membro do canal para entrar para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile. E esse vídeo tem o oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Baixe ele agora e confira todos os melhores momentos do futebol brasileiro com o Brasileirão bombando. Também assista ao vivo a Bundesliga de graça e fique por dentro de todas as informações de todos os campeonatos mundo afora, inclusive Libertadores, Champions League e muito mais. Vamos para cima. E já vem, autoriza o árbitro, bola rolando, Red Bull Leipzig versus Inter de Milão. E dá o jalança, hein? Tem bola rolada para o Pereba, livre! E ele não perdoa! Gol do time maço da Inter de Milão, é do Pericão, o malvadão! Começando bem o episódio, já balançando a rede na fragilidade da defesa do RB, hein? Deixaram o Pereba o melhor do mundo sozinho. Pode até lançar, irmão. E é o que ele faz. Aí o Pereba domina, a bola da Champions tá linda, aí ele vai pro mano a mano, já passou, já olhou, mandou! Oh, rasgou uma tinta daquela trave! Tem tapa, tem Pereba encarando ali o tapa... Hum, esqueci que a gente só joga com dois atacantes, mano. Aí não dá, né? Não tinha ninguém. Mas voltou com a Inter, aí o Pereba vai no mano a mano, espera alguém passar, toma essa, cara. Corre ali com vontade, devolve pro pai, pro cruzamento, ele forçou ali pro nosso atacante, o Caicedo. Salcedo com ela, rolou pro Pereba sozinho de novo, mano! Sozinho de novo! Gol da Inter de Milão, pancadão do Pericão! Bota o segundo na massa, mano! Será que vai ter um hash-trick no segundo jogo consecutivo? Bola do Vidal pro Salcedo, do Salcedo pro Livre! Sozinho, Perebinha! Conteja de Pereba, penteia, a bola toca, marcação ali tava em cima. A inversão é top, hein, mano? Pegou sozinho ali também, como marca mal o RB. Perebinha pediu linha de fundo pra chegar cruzando na medida pro Salcedo! É gol da Inter de Milão! É a primeira assistência de dois gols já do Pereba, mano. O time tá jogando fácil, mas o adversário tá ajudando muito, ó. Pereba joga praticamente livre, mano. Já vamos, hein? Já vamos! Solta a bola pro Salcedo, Pereba acompanha. Esticou ela no Arturo Vidal. Aí o chileno pro Perebinha linha de fundo. É agora, é agora! Ah, demorei, demorei, mas sobrou. Ainda com a gente. Vamos, Pereba! Faz uma lambretinha, não deu bom também. E, cara, a gente fez tudo errado agora. Pericão, protege! Vai limpando jogada, solta esse passe, Pereba na medida, na moral, na boa. Dominou, vem pintando, chutaço! Chutamos com trava do cara ali, a chuteira do adversário pegando no Pereba, hein? Sei não, a gente chutou sola. Segue aí que é escanteio pra gente. Perebinha tenta sair fora da marcação. Se desvincula. Pede ela na boa. Penteou, bateu. Hum, pegou. Essa era pra canhota. E aí o RB chegou pra fazer o primeiro deles, mas não derreu. Tá aí, mano. Fim de papo 2. O Pereba, uma assistência, o melhor em campo, com certeza não. Deram o melhor em campo pro Cais, pro Salcedo, véi. Tá ele aí na tela. Com essa vitória, a gente assume o nosso grupo a liderança aí com 4 pontos. O grupo que tem o Olimpíaco de Marsella e aquele time, o Nordsland. Jogão de agora é contra a Roma, mais um time dificílimo do campeonato italiano. E a gente tá estreando aí o nosso novo uniforme pra essa temporada. Comentem o que vocês acharam, mano. Acho que eles já usavam ele, mas eu não achei tão bonito, não. Aí o Pereba retoma essa bola, tenta carregar. São 3, 1 puxando de cada lado. Vamos, vamos, vamos. Bola de boa. Aí o Perebinha já acionou na direita, acompanha a jogada, pede por cima. Ele tá com a luva de pedreiro, hein. Olha aí o Perebinha, luva de pedreiro. Bateu em cima. Quando ele tá com a luva de pedreiro, será que ele chuta igual o Irã, mano? Temos esse canteio, vamos ver qual é dessa bola. O Perebinha pediu na área, correu, saltou o zagueiro antes dele. A sobra é da Inter. Aí o Perebinha barra a luva de pedreiro. Pediu, recebeu. Tentou levantar. Não levantei. Já vem. Vamos lá, cara. Bola no Pereba. Dominou. Preparou, bateu. Olha o chute. Sai cedo o Pereba. Salcedo, aliás. Bola de novo pra ele. Forçamos o passe pelo alto. Pereba briga. Ganha de cabeça na boa. Devolveu. Agora tem, pai. Agora tem, papai. Perebinha barra a luva de pedreiro. Não tem pra ninguém. É gol da Inter de Milão. Bota essa luva. Tem não, mano. É só bola na caixa. Olha aí. O Caiceu Salcedo devolveu. O Pereba ganhou no alto. Trocou pra ele. Devolução de novo. Essa dupla tá melhor do que Perebinha e Lautaro. Ó, escapamos da falta, hein. Segue o lance. Perebinha nela. Perebinha na boa. Já fintou pro meio. Trouxe ela pra canhota. Tem mais um. Limpou de novo. Caraca, viado. Vamos bater essa falta pro gol. Estilo luva de pedreiro. Será que tá bom, mano, com essa luva? Será que vai dar gol? Será que vai dar gol? Perebinha bateu pro gol. O que que aconteceu? Salcedo. Perebinha pede na frente. Estava impedido. Ele não toca. Estava certo. Agora sim, posição legal pra bater de primeira. Júlio Cesar no canto. Agora tem. Agora tem contra-ataque bebê. Solta essa e vamos. Só vamos. 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 Salcedo. Na boa. Devolveu. Correu. Toma aí. Toma aí. Faz. Ou devolve. Ou devolve. Ou devolve. Vai sobrando. Ah, eu fui fominha. Tinha que ter deixado ele chutar, cara. Eu tinha que ter deixado. Fim de papo. 1x0. Winter. Gol do Perebinho. Salcedo. Melhor em campo de novo. Cheguemos na liderança, cara. Mas agora tem amistosos e depois a Copa da Itália. Copa da Itália. Vamos deixar o Perebinho descansar, mano. Já que é uma competição aí que a gente pega uns times mais fáceis no início. Mas empataram aí com o Pordenone. E no segundo jogo, outro empate em 0x0. A Inter passou no saldo de gols. Que isso, mano. O time aí sem o Pereba tá horrível. Champions League agora. A terceira rodada é contra o Olympique de Marsella. Vamos vencer e permanecer na liderança do nosso grupo. Já tem toque ali. Vamos lá, Cabelo. Rola ela pro Pericão. O Luva de Pedreiro tá um. Já limpou. Solta pancado. O goleiro defende. Bota pra correr, irmão. Toma essa, Salcedo. Abriu pro Vidal. O Pereba corre, pede no segundo pau. Veio no primeiro. Ele bate no chão. O goleirão bate na defesa. Pereba, Salcedo. Pereba, Salcedo de novo. Deu bom. Bate no carro. Recuou pro Mandanga. Mais uma troca de passes. No meio, o Vidal achou o Pereba. A Luva de Pedreiro pegou no meio. E temos contra-ataque. Vai correndo o Pereba. Chamou na tabela. Teve a falta. Segue a vantagem. A Inter desce na direita. O Pereba pediu no meio. Domingo. E na batendo já em cima. Ele sempre tem uns caras na nossa frente, mano. Tá complicado passar ali. E vai chegando. Ganhou. Tocou o Perebinha sozinho. O de primeira. Ele manda na arquibancada. Botaram o Satriano aí no ataque, hein. Mais um companheiro pra gente. É ele quem manda essa no Pereba. Bateu. De primeira, velho. A gente pegou mal. Ele não perde um gol desse. E o Perebinha foi substituído aí na reta final, mano. A gente não tá fazendo uma boa partida. E o time, sim, né. Vai acabar o jogo com o Olympique de Marseille tentando aí o último ataque. 0x0 o jogo era na França. Mas a gente jogou mal demais. Com o empate, a gente perdeu a liderança ali. O RB Leipzig assumiu. Com seis pontos, a gente tem cinco. Ainda tá bem no páreo. Pericão poupado aí contra o Empoli. Poupados contra os caras. Mas a gente venceu 3x0. Agora vamos dar sequência. Imagens aéreas aí de mais um palco agora, mano. Sampdoria versus Inter. Campeonato italiano. Logo na sequência, a gente tem Champions League de novo. Trabalha, mano. Lançamento pro Salcedo. Defesa afastou mal. O Vidal já tocou no Pereba. Bateu o guardou. No Vadi, Pedreiro. Essa valeu. É gol da Inter de Milão. Quando ele bota a luva ali e deixa bater com uma certa facilidade, ele coloca lá na rede, mano. Olha o replay do gol ali, mano. Nessa câmera aérea. Bola chapada no cantinho. E dá o toque. O Pereba domina. Devolve aí pro chileno. Abriu jogada na esquerda. Perebão pediu. Enfiada de bola pra ele. Vamos no esquema. Cortou pra dentro. Marcação cochilou. Ele retomou. Tentou cruzar. Tentou bater. Tentou de tudo. Mas não deu nada certo. Sozinho. Sozinho. Bate de primeira no canto. Rasteiro voltou de novo com ele. Cruzou pro meio. Salcedor. É gol da Inter de Milão. 2x0, moleque. Arranca aí a bandeirinha e faz uma metralhadora. Vai vir bola na área. Perebinha subiu. Testou por cima. Quase deu bom. Vai dar o tapa de lado. Vamos acompanhar. Pede na frente. É na boa. É na boa. É na boa. Linha de fundo pra fazer mais um. Tentou no Salcedo. Seria a segunda assistência. Vidal. Bola no Pereba. Olha o Pereba. Olha o Pereba preparando o chute. Já perde. Já perde. Vamos. Vamos. Lançamento pro Pereba. Na boa. Na boa. Aça elástico com caneta. E ele não dá o pênalti. Ele não marca o pênalti depois desse lance, moleque. Fim de papo. 2x0 pra Inter. Salcedo é o queridinho dos caras, né? A gente faz tudo. Faz gol da assistência pra ele. Mas ele é eleito o craque do jogo. É isso aí, manos. Liderança. 20 pontos em primeiraço aí na Série A, cara. A Série Team, campeonato italiano e tal. Agora tem mais convocação. O Pereba tá convocado de novo. Já é considerado veterano aí na legenda. Onde tem sua fotinha com a camisa da Inter sendo apresentado. A gente vai jogar agora a Champions. Mas tudo isso no próximo episódio. Tamo junto sempre. E até lá, meu irmão. E aí, meu irmão.